Sobua da Sejuassi 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 Mãe da cidade de Toulépleu, Président du Conseil d'administration des Postes de Télécommunication de Côte d'Ivoire, Président du groupe de presse du Nouveau Réveil en Côte d'Ivoire, et membre de l'Union des Villes de Côte d'Ivoire. M. Dépaule est l'illustre député de la Ville de Tailly, qui ne connaît pas la Ville de Tailly, avec son immense parc naturel. M. Dépaule est vice-président de la Commission Sécurité de l'Assemblée Nationale, qui n'est pas une messe à faire. M. Dépaule, il est également troisième vice-président du Conseil Général du Cavalier. M. Dépaule, du Conseil Régional du Cavalier. M. Dépaule, merci d'être parmi nous. M. Dépaule, merci. M. Dépaule, comment présenter ce monsieur ? M. Dépaule, il paraît qu'il faut que j'essaie. M. Dépaule, président du Conseil Régional du Cavalier. M. Benzio Dagobé, secretário-geral de l'Assembleia das Régions e Districts de Côte d'Ivoire, a RBCI. Mas não vamos passar em silêncio todas as outras missões, não menos ilustres, que ele ocupou como ministro da República. M. Benzio a été ministro de la Jeunesse, du Sport, du Noisil, des Services Civiques. Ele também foi ministro da Salubrité, ministro da Infrastructure e Economia. M. Benzio a été de 1995 à 2012. Pendant toute la période qui a vu la fin de la période de M. Benzio et jusqu'en 2011, il a été ministre intérinaire des Affaires étrangères, qui n'est pas un mestre poste d'enquête du commerce. Et d'écouter. Est-ce qu'il y a des gens de Belécais ici? Vrai bien. J'ai nommé le grand frère Largo Benoît. Qui va avoir l'immense charge de souhaiter la bienvenue à chacun de nous. Et vous êtes員? D'accord. Auxed goû ? Dauxed. D'accord. e para viver o povo essa o povo vocêunun essa a resposta né então o povo a gente nós ela não ela não ela 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 mas viz ela 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 eu não. Eu usei ela, porque a gente olha ela que dá para eles. Aí, você abre tudo para ele. Eu só olhei. Eu disse que era isso. Quando ela começa a dizer que, que não era, ela não era lenta. Ela não era lenta. Parece que a gente aprende a correr. Não se esqueça, não se esqueça. Não acontece Então eu estou para ficar continuando Estaba muito fácil Para mim Aqui deu alguma coisa? овover Nunca então trazendo Mas ninguém quer me fazer Agora você está lá Agora você está na minha casa Assistindo Agora eu na minha camarada factions de paz Não, 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 não. de casa do dia do bairro de dentro da tia no aprivo a o da o o seu o seu a menino mas aclera patina do monjeu na minha decisão ok minha questão do sio O que é o que é o que é o que é? o que você está no chico e monta o monta o a nível é como ele é 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 blakin a é é é é . A sua dita é é é E aí 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 E aí